Licença, tem alguém aí? Sim senhora, que eu posso te ajudar? Olha, eu já estou esperando aqui há algum tempo e até agora ninguém vem me atender Não, certinho, vou pedir para adiantar essa comida Olha, eu só espero que não demore muito, viu? Porque do país onde eu venho, eu já teria até comida Nossa senhora, já vou ver se você pode adiantar, só Só uma perguntinha, a senhora aceita alguma coisa para beber? Sim, aceito sim, por favor Não, certinho, então, já trago o pedido da senhora, tá? Ei, o que você pensou fazendo? Aconteceu alguma coisa? Por que essa moça está gritando? Não, nada não senhora, é só uma moça que trabalha aqui comigo, que está meio estressada comigo, tá? Olha senhora, eu estou indo pegar o seu pedido, tá? Só um instante Tá bom então, fico na espera Com licença Daniel, isso não é certo, Daniel Mas eu preciso desse dinheiro, minha noiva está muito doente Eu preciso levar esse dinheiro para minha casa para ajudar ela Olha, Michelle, eu estou desesperado, eu preciso levar esse dinheiro para casa Olha, Daniel, também trabalho, eu preciso muito de dinheiro também Nem por isso eu tenho o cara de tirar dinheiro de uma pessoa que não enxerga Se você precisa tanto de dinheiro, por que você não pede, então aumentam? Nossa, Michelle, é verdade Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça Será que você pode fazer um favor para mim? Claro, posso sim, o que é? Olha, só devolve a carteira dela quando eu pego, por favor Olha, Daniel, eu vou devolver, mas nunca mais faço isso aqui no estabelecimento Ah, tá bom, Michelle, me desculpa, viu? Eu não sei o que eu estava fazendo Tá, vou lá devolver Oi, senhora, eu trouxe uma água para você Só demora a cortesia da casa Mas cadê o rapaz que estava me atendendo? Ele é tão educado Ai, estou ocupado, moça, ele está atendendo os outros clientes Ele é muito requisitado aqui Que barulho foi esse? Não, moça, que a sua carteira acabou de perder a sua bolsa Vou pegar para você Obrigada De nada, moça, vamos ver se o seu pedido está pronto Moça, a minha carteira, ela está vazia Cadê o meu dinheiro que estava aqui dentro? Ah, entendi tudo Então você está achando que é muito fácil, né? Roubar de uma pessoa que tem problema na visão Que tipo de pessoa você é para pegar coisas de uma pessoa que não enxerga? Não, moça, não peguei nada não Só encontrei a carteira no chão e te entreguei como estava Certo Aham Vou acreditar em você, tá? Mas agora você vai ter que se explicar mesmo É para a polícia Ligar para a polícia Ninguém sai daqui enquanto eu não achar o dinheiro da mulher E eu vou revistar vocês agora Daniel, isso não é justo Não é justo o que? O que você está falando, hein, menina? Isso não é justo comigo, pois eu não peguei nada Quem pegou algo aqui foi você Olha, você fica calada, viu? Porque se você falar alguma coisa eu já tenho provas contra você Como assim prova, Daniel? Se alguém que pegou a carteira daquela moça foi você Ah é? Você quer ver as provas? Espera aí Como assim, Daniel? Eu só quis te ajudar Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Ajudar? Não, eu não vou ajudar ninguém não Agora a gente vai ver quem que é o culpado aqui Como você pode me chantagear dessa forma? Você tem certeza que o dinheiro não está aqui? Tenho certeza, moça Essa bolsa não saiu de perto de mim em hora nenhuma E estava aqui dentro da minha carteira Vocês dois se levantam Tá bom, senhor Me leva comigo, pois eu não aceito por mim Liberado Você está com nada não Agora é você, mocinha Tudo bem, senhor Isso aqui, o que que é? Mas, senhora, eu não peguei Eu juro, eu não sei como isso apareceu aqui Aqui, senhora Eu encontrei seu dinheiro E você, mocinha Você não tem vergonha de pegar o dinheiro de uma pessoa que não enxerga? Senhora, você falou Eu não peguei Senhora, eu não peguei Eu não sei como isso vai parar aqui Você vem comigo Se eu já falei, não fui eu Quem pegou a carteira foi ele Não fui eu Eu? Você está querendo me culpar? Você que deveria ter vergonha de pegar o dinheiro de uma pessoa enferma Vamos, você Você vai se explicar lá na delegacia Pode parar aqui A verdade é que Como vocês podem ver Eu não sou cega Ok Não Não Parece que está um pouco preocupado, né, jovem? Bom, a verdade é Eu não sou dona do estabelecimento Mas eu sou uma inspetora E eu trabalho em diversas empresas Testando os funcionários Então eu tenho uma forma um pouco peculiar de fazer isso Toda empresa tem uma laranja podre E eu vim aqui hoje Para descobrir quem era essa laranja podre E o que eu vi aqui me decepcionou bastante De saber que existem pessoas tão desumanas no mundo Agora você vai para onde você merece Porque pessoas de má índole como você Não podem ir para outro lugar Vai ver o sol nascer quadrado Policial, pode soltar ela Porque ela é inocente Foi ele que pegou meu dinheiro Tudo bem, senhora Você vem comigo Não Não, não foi eu não Mas não foi eu que não Pior que pessoas como você É ainda falar que não fez nada Você devia ter vergonha Agora você vai pagar por tudo que você fez Policial, pode levar Isso não vai ficar, né, Leandro? Isso é injustiça Não é injustiça Não é injustiça Não é pra caramba Senhora, muito obrigada Você não sabe do problema que você me livrou Imagina, eu vi desde o início Que você era uma pessoa boa e honesta Eu jamais deixaria uma injustiça dessa acontecer Moça, muito obrigada mesmo De coração Olha, não precisa me agradecer, tá? Porque você é uma pessoa de bom coração E você pode ter certeza Que eu vou te recompensar por tudo que você fez E vou estar repassando Essa bondade que você fez para o dono Isso, moça É algo que eu farei por qualquer pessoa Pois sou Que a minha mãe me ensinou Que bom